A Associação de Juízes Paulistas de ter essa videoconferência com o Canadá. É um tema latente que nós temos em nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. É uma grande ocasião de fazer uma troca de ideias e um desejo, uma esperança para obter um denominador comum para encontrar soluções para esse grande problema. Feita esta introdução em francês, não perfeita, mas vou passar a falar em português sobre o tema. Se é que a incidência da violência doméstica contra a mulher é um fato que ocorre em todo o mundo e de há muito tempo. Esse comportamento resulta da estratificação de uma cultura preconceituosa contra a mulher. Os efeitos deletérios da violência doméstica contra a mulher são impressionantes. A Organização Mundial de Saúde estima que grande parte dos homicídios são cometidos no âmbito doméstico, tendo a mulher como vítima. Isto, professora Simão, não se trata de uma questão que deva ser considerada como menor ou como apenas um movimento ou como uma questão que concerne apenas um grupo feminista. Trata-se de uma questão que fundamentalmente diz respeito à dignidade da condição humana, a qual deve ser preservada sob pena de, caso ignorada ou não respeitada, inviabilizar a própria existência humana. A relevância deste tema concernente à violência doméstica contra a mulher extravasa os limites nacionais e é objeto de uma preocupação mundial tanto que a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1979 e ratificada pelo Brasil em fevereiro de 1984 além também da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher pela Organização dos Estados Americanos que em junho de 1994 ratificada pelo Brasil em novembro de 2005 demonstram os cuidados e as providências a serem tomadas por todos os países que ratificaram estas normativas internacionais. é necessário que se faça um destaque com relação à Constituição brasileira que estatue ser o Brasil um Estado democrático de direito e tem no respeito à dignidade humana um dos seus fundamentos é o que constata-se no artigo 1º inciso 3º da Constituição Federal E ao tratar dos direitos e garantias fundamentais dispõe que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações artigo 5º inciso 1º porém não obstante nós termos esta dicção constitucional e as recomendações contidas nas referidas convenções internacionais pouco no Brasil a este respeito se tinha realizado as questões envolvendo marido e mulher caracterizadas por violência física psicológica e de natureza sexual contra a mulher frequentemente foram e ainda são rotuladas como assuntos que devam ser tratados e resolvidos na intimidade entre os personagens envolvidos não se admitindo interferência de terceiros sendo mesmo sendo mesmo prudente e sábia e sábia a recomendação vigente em praticamente todos os estratos da sociedade brasileira de que em briga de marido e mulher não se mete a colher a dinâmica dos fatos sociais é que dá origem às leis já os romanos diziam ex-factor orito e a promulgação desta lei brasileira de número 11.340 de 7 de agosto de 2006 tem a sua gênese num drama vivenciado pela farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes que em 1983 foi vítima de duas tentativas de homicídio perpetrados por seu marido Marco Antônio Heredia Viveiros que é economista veja que o padrão de cultura o padrão socio-econômico não é um padrão baixo na primeira tentativa Maria da Penha foi atingida por um tiro de espingarda disparado por Marco Antônio quando ela estava dormindo o tiro atingiu-a nas costas e em razão destas lesões Maria da Penha tornou-se paraplégica sobrevivendo sobrevivendo ao atentado desfechado pelo próprio marido que alegava tratar-se o autor do disparo um assaltante que se introduziram no quarto afinal a alegação é esta que foi desmentida pela instrução do processo Marco Antônio então ainda tentou matar Maria da Penha por eletrocussão descascando um fio elétrico e colocando na banheira quando ela ia tomar banho na baignoire